Meu Deus, faz alguns dias que eu e minha esposa chegamos de outro estado, passamos ali 4 anos morando em Pernambuco e uma coisa que me incomodou muito conversando com um empresário há poucos dias antes de voltar para o Piauí foi que ele me perguntou o que eu vim a fazer aqui. Ele falou para mim, cara, no Piauí não tem nada, o que você vai fazer lá? Lá é seco, falta água, não tem nada, o que você vai fazer no Piauí? Isso me incomodou muito porque eu perguntei para Deus, falei, pai, o que tem no Piauí? E o Senhor falou ao meu coração que nós somos necessários como tochas nesse estado e eu queria te convidar a fazer um clamor pela nossa cidade, pelo estado do Piauí que nós possamos trazer o avivamento nesse lugar. Muito se fala que o Brasil é um oceleiro das nações e nós queremos também fazer parte desse avivamento. Você não está aqui para ver um show, Deus não precisa de luzes, Jesus não precisa de um som bom mas nós fazemos porque nós queremos dar o melhor para Ele. A gente faz porque a gente quer dar o melhor para Ele. No mundo, cara, aluga carro de som, bota na rua, as pessoas ficam até de madrugada, ficam de dia, o Levita aqui pode falar isso, dão o melhor delas. E nós, por que nós não podemos dar o nosso melhor para o Senhor? Por que a gente vem para cá com a hora para chegar, com a hora para sair? Eu quero te convidar a entregar o teu coração ao Pai. E essa palavra é para mim também, não é só para vocês, é para a gente. Só como um coletivo que a gente vai conseguir acender essa chama no Piauí. E eu quero poder dizer para as pessoas que o Piauí é do Senhor Jesus. Que Parnaíba clama ao Senhor Jesus. E só clamando, só com oração, em um coletivo que a gente vai conseguir juntar essa chama. Nós somos como pequenas brasas, que juntas fazem um fogo. E esse fogo não pode cessar. Esse fogo não pode apagar. E eu quero te convidar, se pode pecar, a orar pelo Senhor. Se um bandido chega para você e aponta a arma, você levanta a mão porque está rendido. E hoje eu quero te convidar a levantar a mão para estar rendido, não para um bandido. Com medo de perder a vida. Mas eu quero que tu levante a tua mão para estar rendido ao Senhor. Porque tu está entregando a tua vida para Ele. Ele sabe de todas as coisas. Só Ele sabe o dia de amanhã. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não consegue acrescentar um minuto do teu tempo. Não é possível, é tudo igual. Então se renda ao Senhor. Leve isso de todo o teu coração. Te entrega para Ele. Porque essa é a única chance que nós temos. Eu queria que você cantasse comigo essa música Yeshua. Eu não vou cantar porque eu não sou muito bom nisso. Mas eu quero que a gente levante o clamor pelo estado do Piauí. E eu quero ouvir a sua voz. Porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo mudar a realidade. Mas junto a gente consegue. Amém? Glória a Deus. Yeshua, nós chamamos a realidade, Pai. Aquilo que tu tens sonhado para o estado do Piauí. Senhor, eu não aceito, Pai. Eu não aceito dizerem que essa terra é uma terra seca. Não, Pai. Eu não aceito, Senhor. Pessoas vindo de fora, pegando o que arde melhor aqui e levando para outro lugar, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor olhe para esse lugar. Olhe para esse estado. Olhe para a cidade de Panaíba. Como uma flecha. Como uma tocha em tuas mãos, Senhor. Muda a realidade de Panaíba, Pai. Muda a realidade do Piauí. Yeshua, enche-nos com a Tua presença. Derrama o Teu óleo em nossas vidas, Pai. Nós queremos te pedir perdão pela nossa omissão. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Por estarmos aqui para ver apenas apresentações. Não, Pai. Nós não queremos fazer parte de um show. Nós queremos fazer parte de pessoas que clamam e queimam por Ti. Que o nosso coração venha a ser incendiado por esse fogo. Por esse fogo. Por essa chama que consome tudo aquilo que não Te pertence. Por essa chama que consome tudo aquilo que nos afasta de Ti, Yeshua. Sim, Pai. Que cada um de nós possa ser brasa viva em Tuas mãos, Pai. Derrama a Tua unção neste lugar, Senhor. Incomoda-nos, ó Pai. Traz dos Teus sonhos a realidade. Afeta-nos, ó Pai, com a realidade dos céus. Que seja feita no céu, ó Pai. Assim também seja feito na terra, ó Pai. Nós queremos ligar Panaíba aos céus. Nós queremos ligar a igreja de Deus missionária. E as demais igrejas que estão nessa cidade, ó Pai. A irmã do coque, ó Pai. O irmão de bermuda. O irmão que tem tatuagem. O irmão que não tem. O irmão do cabelo grande. O irmão do cabelo pequeno. O de barba. O irmão do cabelo, ó Pai. Nós queremos te dizer. Que nós somos um povo só Teu. Nós pertencemos só. Assim que a chuva vem pra dar como um leão nessa terra. E nós possamos marchar como soldados que creem. E confiem no Seu Rei. Nós queremos se ver como um rei nesse lugar. Descendo o Teu cavalo dentro. Com chama, Pai, em Teus olhos. Permita-nos ver, ó Pai. Aquilo que o Senhor tem para o Piauí. Para a cidade de Bardaíba. Sim, Deus. Faz a Tua vontade nesse lugar. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Obrigado. 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 Minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abra mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser fiel. Obrigado. 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 Até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh... Aquele que abriu no esconderijo do rotis Na sombra do onipotente descansará Direi que Senhor, Ele é o meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passanheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas, em estar inseguro Eu não temo espanto noturno Nem seta que voe de dia É que deixa o grande e na escuridão Importante que assore ao meio-dia Não importa quantos caiam do meu lado Direita, esquerda, eu estou protegido Se eu for fiel, eu moverei o céu E me anjos para me cantar Não vou dividir Minha dor é sua O meu exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até de noite da morte Prefiro ser fiel Não abro mão do céu A palavra de Deus nos fala Que é em meio à fraqueza Que o seu poder se mostra Que é em meio às nossas dificuldades Que o seu poder se transpõe Não é no momento da bonança Não é no momento da bonança É no momento da dificuldade Que ele nos mostra Que ele é Deus dos deuses Senhor dos senhores Não é no momento da bonita 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 Ele faz o que ele quer Ele faz o que ele quer Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha luta sem lutar Vence a luta e faz Pensar o inimigo Quem é Ele? Jeová Diga isso Jeová Ele é Deus de paz Deus de glória Jeová Que vai mudar A tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega um homem sem Deus E derrama um som E seu braço é capaz De parar um trovão Esse é o Deus Os deuses Meu irmão Ele faz o que Ele quer Soberano e forte Até o infinito Ganha a luta Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz Lançar o inimigo Jeová Jeová O Deus de vida E de vitória Jeová O Deus de paz Deus de glória Jeová Que vai mudar A tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar E se Ele sobra a paz Vem para discutir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E se Ele sobra o sol Te fará um trovão Esse é o Deus Meu Deus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Glória a Ti, Senhor Aleluia Aleluia E se Ele sobra o sol Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele sobra a paz Vem para discutir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrubar o sol O Seu braço atrapalha De parar um trovão Esse é o Deus O Deus Meu irmão Esse é o Deus O Deus Este é o Deus O Deus O Deus Meu irmão Aleluia 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 Em Mateus Jesus disse assim Não se sabe o dia E nem a hora Que o Filho do Homem há de voltar Mas a igreja tem que se preparar Você está pronto pra voltar? Está pronto? Vai pro céu Aleluia Quem crê nisso? Mais adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinhou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar E com Ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar Mais adorado entre nós Estão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinhou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar E com Ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar E com Ele eu irei Mas a igreja Será levantada No pisca de olhos Acontecerá Jesus Es癒 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 Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Quem crê que o Espírito vem buscar a sua noiva Ele vem buscar a sua igreja Declare isso, creia nisso Se prepare pra isso, porque Ele vai voltar Ele vai voltar pra pegar a sua igreja Vocês estão preparados? Aleluia! Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar E o Messias aguardado Ele vem me buscar O mais da igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Jesus O mais da igreja será arrebatada Ele vem me buscar Jesus O mais da igreja será arrebatada Ele vem me buscar Jesus O mais da igreja será arrebatada Quem pode aplaudir o Senhor na churda?